O primeiro dia que pôs essa música, eu já conhecia. Sim. Eu conheço outra música. Legal. Eu conheço no YouTube. Muito legal, né? Eu conheço outra música que é muito linda. Depois você me fala o nome. Tá, tá? Eu vou embora. Com essa da Cruz, sei lá. Essa da Cruz. Com o pé, com o sangue. É uma coisa assim. Tá, depois você me fala. Agora você vai pegar o livro de história. Todo mundo, a Isabela e a Vitória estão mostrando lá pra nós, olha. Pega o livro de história, por favor. Agora eu quero que você me ajude. Semana passada... Aí, tá vendo? Eu acho que... Não, aqui eu... Olhem pra tia se nós conversamos sobre a página 178 do livro de história. Olhem pra mim aí, 178. Olhem pra tia sobre os objetos. Página 178. Por favor. A gente já fez esse desenho, só que a gente não fez todo. Não terminou, né, Vitor? A gente já fez esse desenho, só que não terminou. Foi aula online. Ok. Então, vamos a... Não, isso. Obrigada. Olha, na Sofia, na Cruz, estou vendo ali. Olha, gente. Boa tarde, Sofia. Olha, a tia vai apresentar aqui. A tia vai apresentar aqui, então. Liga, olha essa sala. A tia fez esse material pra semana passada, mas nós vamos usar ele agora. Usá-lo. Nós iremos usá-lo. Vamos comigo? Todo mundo abre na página 178. Senta, João Pedro. Página 178. Por favor. Eu tive que... Eu tive que sair. Eu que... Meu microfone tava com problema. Então, aí, ó. A página... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí. Página 178. Vamos lá, todo mundo. Comigo. Vamos lá. Página 178. E aí, a tia tá compartilhando o material. Quer ver? Nós paramos aqui, olha. Deixa eu ver se tá... Vocês estão recebendo aí. Peraí. Deixa eu ver. Tá recebendo aí a imagem? Olha, fala pra mim. Então, vamos aí, todo mundo, pra nós conversarmos sobre... Ai. Sobre esse material que nós... O que é que faz? O que é a página? 178. Já fiz. Ótimo. 178. Tá, tia. Tudo isso eu já fiz. Mas vamos conversar sobre ela. Aí, nós fizemos... Lembra que nós fizemos esse papinho? Tudo tá feito. A gente viu tudo. Página. Oi. De português, tia. É história. História. Tia, agradeço. Oi, Simone. Tudo bem? Tudo bem, Andréla. Vamos lá. Você tá me vendo. Tia, exatamente. Tô. Tia, Simone. Tudo bem? Tudo bem. Peraí. Aí, ó. Essa aqui que eu quero. Olha. Ah, tia. Você lembra da minha mochila? Ela ainda tá aqui intacta. Tia, olha que a minha mochila. Linda, hein, Ana. Peraí. É, deu um eco aqui. Peraí. Vou desligar o meu microfone. Talvez é o meu. Desliga aí, fazendo favor. É aqui, né? É o seu, tia. É o meu? É. Peraí. Verdade. Os maravilhosos. Parece que o da tia tá com problema. Oi? Então, o que você tem que dar tipo de... Olha agora. Agora não. Agora eu tô pegando um eco. Peraí, então. Peraí, então. Peraí, peraí, peraí. 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 Peraí. Peraí, peraí. Oi? Oi? É porque tá com duas contas abertas, aí fica dando eco. Temos fechar uma. São duas contas com microfone ativado? Isso. Ah, é verdade. Gente, muito obrigada. Perfeito, perfeito. Obrigada, viu? Pela parceria mesmo. Então, vamos lá, meus amores. Tô certo, tia. Esqueci a falar com duas contas. Esqueci a falar com duas contas. Olha. Uma pra falar e outra de cantar. Olha, se continuar... Se continuar travando, nós vamos desativar as câmeras, tá? Mas, olha, vamos então no que interessa, né? Que é o nosso conteúdo de história. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. De novo. Vamos lá. Todo mundo. Página 178. Uma com a câmera desligada e a outra com a câmera desligada, mas só que o áudio está desativado. Tá desativado. Então, vamos lá. Olha, desativa. Eu quero o microfone desativado aí, pra ajudar. Nós, semana passada, nós falamos sobre... Lembra dos veículos que nós vimos, né? Os veículos bem antigamente que nós vimos com o passar do tempo, quanto eles foram modernizados, né? Sobre o conforto deles. Vai passando o tempo, o ser humano, ele vai criando novas estratégias de criação. Ele vai comparando as suas criações. Mas, lembra do Santos Dumont, pai da aviação. Ele criou, né? O 14 Bis e outras criações. Para chegar nos aviões que nós vimos hoje, que nós vemos hoje, passeamos... O que aconteceu? Eu vou olhar a história. Começou lá no Santos Dumont, fazendo as suas primeiras experimentações. Então, aí o ser humano, várias cabeças pensantes, várias pessoas que estudam para isso, que trabalham para isso. Eles vão trabalhando para fazer algo melhor, para colocar tecnologia, conforto e tudo mais. Agora, nós vamos na página 178, eu vou falar sobre os objetos. Olha, gente, o que que esse rapaz está fazendo aí? Quem sabe me dizer o que ele está fazendo? Passando. Olha, Isabelle, como que é este ferro de passar roupa que está com ele? Fala para mim, Isabelle. E aí, eu pego o ferro, ligo na tomada, coloco ele na temperatura que eu quiser e passo a roupa. Não é mesmo? Agora, presta atenção. Eu tenho a imagem dele passando a roupa com ferro elétrico. Eu preciso ligar ele na tomada para ele funcionar. Tinha um ferro da letra A? Sim. A minha vó tinha um desse, ela sabe como funciona. Nós vamos falar sobre ele agora, Ana. Tanto ferro... Tinha, o João Vilete está fazendo... O João Vilete e a Vila Bernardo está fazendo tantão de coisa. Está mandando um R, coisa assim. João Vilete? Porque eu não estou vendo aqui. Espera aí. Ô, tia, não é o João Vilete da cidade. Ô, tia, não é o João Vilete. É o pai dele. O pai do João Vilete? Ele está fazendo alguma pergunta no chat? Se ele quiser falar, é só me chamar aqui, tá? Obrigada. Então, vamos lá. Então, eu tenho o ferro aí da letra A, que também, Yuri, é um ferro de passar roupas muito, muito, muito antigo. Esse ferro aí, de passar roupas, ele não é ferro elétrico. As pessoas... Esquenta... Oi? Coloca carvão e... Coloca carvão, fecha ele e depois passa roupa. Ótimo, Arthur. É exatamente isso. As pessoas pegavam o carvão na brasa, na brasa, né? Pegavam a brasa, colocavam dentro dele e aí, eles esquentavam e as pessoas passavam roupa. Muitas pessoas... Oi, tia. Oi, Caleb. Eu achei que eles iam fazer churrasco. Mas não é churrasco, não. Eles colocavam dentro dele, Caleb, e aí ele esquentava e aí as pessoas passavam a roupa. Gente, esse ferro é hiper, mega pesado. Outra coisa, quando você vai conversar com a bisavó, com a avó, você vai descobrir várias coisas interessantes sobre o passado. A minha mãe mesmo fala que esse ferro, ele é muito pesado e aí a pessoa tinha que passar observando, porque as brasas, o... como que eu posso falar? O pozinho do carvão caía sobre a roupa e sujava a roupa, tinha que lavar de novo. Então, tinha que prestar muita atenção no momento de manusear ele. Então, eu tenho o ferro abaixo também, olha. Esse modelo, Caleb A e B, foram modelos de ferros de passar roupa no início de 1900. E aí, quando eu vou pra outra, pra outra imagem do rapaz passando a roupa... Oi, tia Simone. Oi. O Gabriel não para de ficar colocando dois lá no chat. Só um minutinho. Não, eu não posso sair daqui não, senão vai dar errado pra mim. Eu gostaria, eu vou falar então. Qual o Gabriel ou Isabelle? O Gabriel é o Catalunha Botelho. Tá bom. Anotando o nome de novo, Gabriel. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês com todo carinho e respeito. Nós estamos numa sala de aula, nós não estamos brincando, nós estamos estudando da mesma forma que nós estudamos na sala. Então, se você fica aí no chat o tempo todo, você... Ah, tia, mas eu... Presta atenção. Não presta, gente. Não presta atenção. Entendeu? Então, eu gostaria muito que você... Desce licença. Aqui tá aparecendo pra mim que tem 99 mensagens. Então, vamos prestar atenção. Tá aparecendo que tem 149. Oi, tia. Eu não sei. Mas tem 12. Pra mim não é. Então, presta atenção. Tia. Vamos prestar atenção. Ok. Tia. Tia, pra mim tá aparecendo que tem que não tem... Pra mim não é. As pessoas que estão com câmera ligadas, podem desligar, por favor, que agora deu maior bug. Tá. Presta atenção, segundo ano. Então, vamos desativar as câmeras. Eu não quero... Catalunha, eu vou falar o nome dele pra Juliana novamente, infelizmente. E vou falar o nome de outros também, se não estiverem cooperando. Tá? Então, vamos prestar atenção. Então, eu tenho imagem 1 e 2, que são modelos antigos, de 1900. E eu tenho a imagem do rapaz passando roupa com o modelo mais atual, com o modelo mais tecnológico. Aí, é um ferro elétrico, né? Eu pego a tomada, coloco aqui na tomadinha da energia. Lógico que criança não pode fazer isso, mas a mãe faz. E aí, automaticamente, o ferro esquenta e eu posso passar a roupa que eu quiser. É pra você ver, tia. Passar roupa, passar roupa, mulheres antigas que lavavam roupa no rio, né? Hoje a gente não vê isso mais. Hoje a gente tem em casa uma máquina de lavar, tem gente que tem máquina de secar. Então, o ser humano, ele faz essas invenções, ele melhora esses... Oi? Tem gente que tem máquina de lavar própria pra sapato. É, olha pra você ver. Então, o que que a gente... O que que acontece, Davi? O ser humano vai criando e recriando, tudo pra trazer conforto, trazer coisas boas, né? Trazer um certo conforto para nós. Então, olha, os objetos. A história está repleta de objetos que revelam o modo de vida das pessoas. Como elas se relacionam umas com as outras. A maneira como faziam diferentes tarefas e atividades. Como se locomoviam, entre outras informações. Por sua própria experiência, você já deve ter percebido que as ferramentas e objetos passam por transformações ao longo do tempo. Olha pra você ver. Adaptando as necessidades e passando por melhorias. Com a ajuda da tecnologia, muitos objetos se tornam cada vez mais ágeis, leves ou menores. O celular antigamente era grande. Hoje o celular é pequenininho, né? Veja, por exemplo, o ferro de passar roupas. Mas, atualmente, quando alguém vai passar uma peça de roupa, basta ligar o ferro da tomada elétrica. Mas nem sempre foi assim. Então, nós acabamos de ver as imagens aí dos ferros. Eu posso falar? Pode. Isso que é atual. Eu sigo um canal no YouTube. Há um pouco de meses atrás, não, no ano passado, na verdade, em muitos anos atrás, o pai do menino lá falou que na época dele só pedia pra trazer livros, cadernos, caneta, essas coisas. Mas, no ano passado, sabe o que pedia análise do menino? O que pedia? Pedia fone, pedia pasta, pedia lenço, pedia caneta, pedia lápis, pedia fone, pedia um tanto de coisa. Entendi. Ok. Então, vamos lá. Oi, Davi. Você já pulou de página? Ainda não. Estou na 178, tá? Agora, vamos aí. Página 179... Ah, não. Página 178 ainda. Parecem bem pesados, não é? Os modelos eram feitos de ferro. Alguns com carvão em madeira e dentro dele, para esquentar, era colocado carvão em brasa. Para usá-lo, a pessoa precisava ter muita atenção, pois as brasas podiam cair na roupa e queimá-la e sujá-la. Além disso, era preciso encontrar a temperatura ideal para cada tecido. Olha que interessante. Então, vamos lá. O Davi Esteves vai ler para mim aí esse próximo retângulo aí para ti. Lê para mim, por favor. Davi Esteves. A história está repleta de objetos... Pera aí, pera aí, Davi. Não, Davi. Vai lá para mim na página 179 agora. Ah, tá. Isso lá em cima. Outro exemplo. Ah, tá. Eu não tinha respondido porque eu esqueci de ligar o meu telefone. Tá, então, leia aí, por favor. Outros exemplos de objetos que mudou ao longo do tempo. E o telefone... É, o telefone. Os aparelhos mais antigos eram usados somente para fazer e receber chamadas de voz e eram muito caros, eram muito caros. Hoje em dia, há aparelhos e telefones usados para acessar a internet. A internet. Além de enviar e receber imagens, entre muitas outras funções, veja a seguir diferentes modelos de telefone. Alguns deles criados há mais de cem anos. Ótimo. Então, nós vamos ver esses modelos. Olha aí, olha. Olha os modelos que o livro nos apresenta, olha. Primeiro modelo, 1880. O segundo modelo, 1910. Terceiro modelo, 2010, né? Que é mais próximo de nós. E o modelo, que é o último modelo, que é 2019. Antigamente, para você ter uma linha em casa, né? Um telefone em casa, era algo caro. Não era para todos. E você somente falava com essa pessoa. Então, o ser humano, ele vai inventando e reinventando cada dia. Então, você vê que é 1880. Olha a diferença de 1880 para 1910. Você já vê que há uma reformulação do modelo. Quando foi em 2010, olha o salto que deu agora. É de tecla, né? Você aperta os botõezinhos. Esse de 1910, você tem que colocar o dedinho no círculo do número e rodar. Para que ele roda até o finalzinho. Para ele discar aquele número que você quer. E agora, em 2019, nós... Oi? Eu já fiz essa atividade. Eu fiz ontem, minha mãe. Eu tô querendo de ontem. Aí, eu fiz ontem. Eu tô querendo falar baixo, tá bom? Tia, eu posso falar aqui uma coisa? Só um minutinho, Gabriel. Eu vou ouvir o Vitor. Só um minutinho. Tia. Tia. Tia, eu tô querendo falar no número dois, tá bom? Tá. Você me fala. Daqui um pouquinho eu te chamo. Tá bom. Gabriel. Gabriel Boaventura. Pode falar. Sabe, o segundo telefone aí? Aquele de girar? A minha avó tem um desse. É menorzinho, não é? É menorzinho, vó? Ele é menor? Sim. É daquele que coloca em cima da mesa, que diz. Ah, sei qual é, dona Célia. Esse da dona Célia, que o Gabriel está nos falando, quando eu era pequena, né, gente? Há muitos anos atrás, na minha casa eu não tinha, mas na casa da vizinha tinha um vermelho. E as pessoas gostavam de tirar foto com o telefone, assim, na mão, né? Com o ganchinho na mão. Era realmente o telefone que havia naquela época. Isso mesmo. O Eduardo. O Eduardo também queria falar. Tia, eu quero falar uma coisa. Que a minha irmã, ela já vivenciou de 2010 pra frente. Ela nasceu em 2007. Então, ela já viu esse 2010. Ele já viu essa versão. A minha irmã já viu essa versão. A minha mãe, ela já viu a versão. Então, é mil oitocentos e oitenta, mil novecentos e noventa e mil. E o resto aí, né? Ela já viu várias. Tinha. Ok. Eduardo. Tia. Oi. Eu tenho um celular meu, que o meu pai que me deu. Vou mostrar ele. Ah, tá. Mostra. Liga a sua câmera. Ah, que chique, Eduardo. Isso. Isso aí, olha. Isso mesmo. Oi, Tia. Eu também ganhei o celular. Gente, pera aí. Nós temos que nos organizar. O Arthur Dupim vai falar primeiro. Depois do Arthur Dupim, eu posso falar? Só um minutinho, tá, Isabelle? Fala, Arthur. Arthur. Esse de 2010 aí, tá parecendo uma calculadora junto com o telefone. Esse telefone de 2010, ele é mais pra clínica de consultório, no médico. Mas casas também tinham, tá? Deixa eu ouvir. Pera aí. Pera aí. Só um minuto. Deixa eu ouvir Isabelle e Vitória, Samuel. Daqui um pouquinho eu chamo você, tá? Fala, Isabelle. Sabia que a minha avó, ela tem dois telefones de 2010? Acredito, sim. Tá, liga só a câmera, tá? Eu posso falar? Posso falar o seu telefone aí? Só um minuto. Não, eu não sabia. É, Rafael. Cadê a Isabelle? Tia. Oi, Samuel. Fala aí rapidinho pra Isabelle falar. Eu já usei esse telefone de 2010. Sim? Ainda em algumas casas a gente encontra, né? É, eu já usei. Ótimo. Cadê a Isabelle? Caleb Emanuel, então fala, Caleb. Caleb Emanuel. Eu também tenho celular. Tia, eu também tenho celular. Ótimo, ótimo. Tia, eu também tenho celular. 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 Tia, posso falar? Telefone. De 2010. Ok, ok, Ana. Ô, tia. Ô, tia, minha avó tá procurando o telefone dele. Tá, e aí você mostra pra nós. Vamos aguardar. Tia tá aguardando. Cadê a Isabelle? Que eu não estou vendo. Só um minutinho, Inácio. Ô, Ana Luísa, desativa seu microfone. É que às vezes eu fico assim, não vejo aí o microfone. Tá ligado? Desativa, querida, por favor. Sim, eu vou desativar, tia. Obrigada. Pode falar, Inácio. Eu já usei esse de 2010. Muitas vezes. Sim, Inácio. Onde que você usou, Inácio? Na casa do meu avô tem. Sim, isso aí. Algumas casas ainda tem esses telefones, né? Cadê a Isabelle? Enquanto a Isabelle se prepara lá... Tia, a minha avó achou. Eu também já usei ele, sabe aonde? Só um minutinho. Só um minutinho. Davi Esteves. Também não diga que era caro, né? Hoje em dia é caro. Olha lá a Isabelle mostrando pra nós, olha. É um modelo parecido com esse modelo de 2010. Olha que interessante. Cheio de teclinhas. Ótimo, Isabelle. Muito obrigada, tá? Eu também quero mostrar o modelo que minha avó tem. Liga só a câmera, Gabriel Boaventura. Tá. Vamos ver, gente. O da dona Célia, né? Que é a vovó do Gabriel Bo... Ai, gente! Vira agora. Vira ele, Gabriel. Ó, gente! É esse aí mesmo, Gabriel. Quando eu era pequena, há muitos anos... Tinha vizinhos nossos que tinham. Gente, esse modelo, ele é parecido com o modelo de 1910. O de 1910, ele ficava pendurado na parede. Esse aqui, que o Gabriel está nos mostrando, ele fica na mesa. E você tira o gancho dele, Gabriel. Tira o gancho dele. Aí a vovó... Aí, ó. Põe no... Isso, olha lá. Aí você faz igual o Gabriel. E pra discar, olha como que faz. A dona Célia está mostrando. Tia! No desenho da Peppa Pig, tem esse mesmo modelo. Só um minutinho. Olha lá. Aí você tem que colocar o dedinho no círculo, no número. Descate ao final, pro número ficar registrado. Muito obrigada aí, dona Célia. Ô, Gabriel, boa aventura. Samy, ele fala. Não te ouvi. É que... Igual esse modelo aí, que o Gabriel Boaventura mostrou. Esse mesmo modelo que tem nos desenhos da Peppa Pig... O modelo dele é de 1997, 80. Ah, olha o modelo. O Gabriel achou a data. Aquele modelo é de 1987. Eu tinha seis anos de idade. Meu Deus. Oi, tia. Muito bom, gente. Oi, Davi. Minha avó e a gente aqui em casa tem um igualzinho esse aí. É muito legal, gente. Isso é muito legal. É pra guardar. São relíquias que lembram o passado. Agora, você vai pegar dois lápis de cor pra tia Simone. Minha avó também tem uma outra coisa que é do passado. É, Gabriel. Eu vou fazer o favor da aula, sabe? Ah, eu vou fazer o favor da aula, sabe? Tia. Oi. Só um minutinho, Gabriel. Aqui, ó. Sabe aquelas máquinas que a gente usa pra digitar aquelas letrinhas que era do passado? Sim. Liga a câmera. É máquina de datilografar, deve ser. Cadê? Mostra a câmera. Abre a câmera, por favor. Eu não tô, mas ela me mostrou um dia. Ah, entendi. São máquinas realmente que usavam em escritório. Hoje tem o computador, né? Antes, ah lá, o Davi mostrando. Esse modelo aí de 2000 parecia... Ótimo, ótimo. Essa máquina... Eu, minha avó, ela já teve uma máquina que era de escrever de antigamente. Era tipo computador, mas não tinha tela nem nada. É isso mesmo. Eu pegava uma bolha, colocava num lugar de buraquinho, eu ia escrevendo uma letra, esperava um pouquinho e escrevia outra letra. É isso aí, é a máquina de datilografar, isso mesmo. É, só pra você aqui... Oi, 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 oi... Oi, oi... Oi, minha daça. Eu tenho 39 anos. Eu nasci em 1981, tá vendo? Ana, espera um pouquinho, Ana. Só um minutinho. A coleguinha está falando. Nós temos que aprender a aguardar. Deixa eu ouvir o Vitor Saraiva, que ele está há tempo querendo falar. Fala, Vitor. Lembre-se que estou querendo fazer o número 2, tá bom? A tia está lembrando, tá? Fala, Ana Luísa Ramos. Pode falar agora. Como eu não tenho nenhum modelo de coisas assim, de telefone, essas coisas, eu queria mostrar uma máquina fotográfica antiga. Olha. Coloca na câmera. Aí, isso. Aí, Ana. Aí, gente. Hoje nós estamos com... Essa aula de história está maravilhosa, mostrando para a gente objetos antigos. É uma máquina de tirar foto. Isso mesmo. Você colocava o olho... Não, nesse lado não. Do outro lado, Ana. No buraquinho. E tira a foto. Dentro dele, tem um negocinho em forma de cilindro arredondado, que chama filme. Aí, as fotos ficavam registradas ali. Aí, você tinha que levar num lugar para revelar as fotos. Isso mesmo. Muito obrigada, Ana. Eu tenho que levar um telefone, um celular, tanto fácil. Ô, tia. Tia. Tia, Caleb. A gente também tem um modelo. Ah, olha. Deixa eu ver o Caleb. O Caleb tem um modelo de dois... Parecido com o de 2010. Cadê o Caleb? Aê, Caleb. Muito bem. Obrigada. O que é o Caleb? Não tem a página 180? Eu queria falar. Oi, Ana. Não tem a página 180? Té. Tente. Quando você for para ela, eu posso mostrar como ficou meu desenho? Claro. Porque ficou muito parecido. Tá bom. Pode falar, tá? Ô, gente. Pega o lápis de cor. Vamos lá. Pega essa lápis de cor vermelho e verde para mim. E o TV... Oi? Um minuto. Quando um colega, e eu não lembro quem, acho que a Ana Luísa mostrou uma câmera antiga. Eu lembro que a minha mãe lembrou e me mostrou. Essa câmera aí, ela é atual, não é? Não é, não. Tia Simone, ela é de filme. Ah, tá. Ela abre aqui atrás para colocar o filme. Olha aqui. Ó. Olha lá, gente. Que legal. Aqui. Colocava o filme aqui dentro. Aí, fechava, catagrafava os casamentos e tudo com essa câmera aqui, ó. Hoje, as crianças nem conhecem filme mais, né? Verdade. Obrigada, Bebel. Obrigada, Rebeca. Aí, gente. Gente, nossa aula está ao máximo. Com trocas de ideias. Com trocas de materiais antigos, né? Oi, Eduardo. Eu consegui aqui a foto de Alberto Santos Dumont. Como? Consegui a foto de Alberto Santos Dumont. Conseguiu? Aqui. Dá pra ver? Liga só a câmera. Pra mim, tá? Ah, que legal. É ele mesmo. Um mineiro. Com muito orgulho. Brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Isso aí. Obrigada, Eduardo. Isso aí, gente. Olha. Pegou o lápis de cor vermelha e verde. Vamos lá. Agora, você vai circular de vermelho. Olha os telefones que você nunca utilizou. Olha lá, ó. Só um minutinho, Davi. Eu nunca usei, tia. O dia 1880. Então, você vai circular de vermelho. Tia, eu nunca usei o de 1910. Claro que não, né, tia Simone? Também vai ser vermelhinho. O dia, o dia último, eu já usei. Gente, se você já utilizou, presta atenção no que eu vou falar. Se você tiver algum dia utilizado um aparelho parecido com o de 2010, você vai circular. Se não, você vai circular de verde. Se não, você vai circular de vermelho. E o último que nós, que somos da geração da tecnologia, no caso vocês, né? Todo mundo já usou, né? Todo mundo. Nós aí, tem criança assistindo aula por meio do celular. Então, todo mundo tem acesso a ele. Isso mesmo. Podemos ir para o número 2? Fala aí pra tia, por favor. Então, vamos lá. Vitor, leia para mim o número 2, Vitor, por favor. Em sua opinião, de que forma o desenvolvimento da tecnologia pode impactar a vida das pessoas? E o que é sua resposta? Eu já fiz isso, eu posso falar? Pode falar. Uhul! Eu já fiz uma, parece um pouco grande, ou só que tá bom? Pode facilitar a vida das pessoas. Pode passar a câmera, tudo mais prático. Para passar roupa, para mandar mensagem, para acessar informações. Para acessar informações. Ótimo, muito obrigada. Isso mesmo. A Isabelle tá mostrando uma câmera agora. É uma câmera digital também, com modelo mais antigo. Isso aí, Isabelle. Muito obrigada. Então, vamos lá. Olha o que você vai escrever. Escreve aí pra mim. Olha. O Vitor, o Vitor, respondeu muito bem, né? De que forma o desenvolvimento da tecnologia pode impactar a vida das pessoas? Então, quando a tia falou do ferro de passar roupa, é quando vem a tecnologia, e aí as pessoas foram mudando, né? Os modelos, foram ficando mais tecnológico. O que a gente pode ver? Que é possível realizar as tarefas em menos tempo. Quando as pessoas lavavam a roupa, as mulheres lavavam a roupa, muitos e muitos anos atrás, no tanque, porque não... Só no tanque, porque não... Só um minutinho que eu vou deixar, tá, Samuel? As mulheres lavavam roupa no rio, a história conta isso. As mulheres que não tinham máquinas de lavar, nem o tanquinho, lavavam roupas nas mãos, gastavam muito e muito tempo, e o cansaço também era muito. Então, a tecnologia veio, e aí é possível realizar as tarefas que eram longas para se fazer, realizá-las em menos tempo. Em relação ao ferro de passar roupa, por exemplo, hoje é possível passar mais roupas em menos tempo. Não vai sujar a roupa, só que a gente precisa ficar de olho na temperatura ainda, né? Para não queimar a roupa. Em relação ao telefone... Hoje é ainda mais com criança pequena. Mas criança não pode mexer com aparelhos que precisam ser ligados na tomada, por favor. Em relação ao telefone, atualmente é possível consultar a agenda no próprio aparelho. Lá no meu celular, o que eu faço? Eu gravo, eu recebo mensagem, eu mando mensagem, eu recebo e-mail, eu acesso ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter, eu vejo reportagens. Então, é muita coisa que realmente ajudou. Samuel vai ler para mim. Olha lá. Olha lá. Olha aqui. Não tem aquela hora que você falou que as pessoas lavavam roupa no rio? Aham. É da época da minha avó. Sim. Sim. E é da época do Egito. Eu fiz diferente, eu fiz antes, eu fiz muito tempo atrás. Olha, minha frase é assim. Impacta de forma positiva. Por exemplo, as informações chegam em tempo real e todos os lugares do mundo. Ótimo, isso mesmo. Então, vamos lá, gente. Número 3 aí, olha. Muitos objetos passaram por modificações ao longo do tempo. Em razão da tecnologia aplicada em sua fabricação ou confecção. Eles influenciam a maneira de nos relacionarmos com a natureza, com o ambiente e com as pessoas com as quais convivemos. Pense nos objetos que você usa no dia a dia e faça o que se pede. Na letra A, você deveria citar um objeto que tenha passado por algum tipo de modificação tecnológica. Ana Luíza, quer falar, Ana? Ô, tia, eu posso ler a 3? Tia, que eu uso muito telefone, tablet e televisão. Ô, tia, eu posso ler a 3? Eu posso ler a 3? Pode. Muitos objetos passaram por modificações ao longo do tempo. Em razão da tecnologia, aplique em suas fabricações ao confecção. Ele influencia a maneira de nos relacionarmos com a natureza, com o ambiente e com as pessoas. Com quais convivermos, com o ambiente e com o ambiente e com o ambiente e com o ambiente e com a natureza. Ótimo, obrigada Então você vai anotar aí pra mim Os computadores passaram por transformação O meu foi telefone e celular Ótimo, alguém mais quer falar? Televisão Meu foi relógio Ótimo, Vitor Meu foi relógio Ótimo Eu tive que desenhar Porque a minha mãe Ela não achou nenhuma foto De televisões da época e de hoje Pode desenhar Pode desenhar do seu jeito Deixa eu ouvir o Inácio Depois do Rafael Lucas Oi Inácio Eu escrevi televisão Ótimo Tinha até que página Tinha até que página Ô tia, não tem aquelas televisões Tinha até que página Tinha até que página Oi Samuel Não tem aquelas televisãozinhas de antigamente Sim Tinha até que página Eu vejo muitos delas nos meus familiares Porque minha mãe Tinha até que página Também tinha Minha tia tem muita gente Tinha até que página Aquela televisão Tinha até que página Gente, deixa eu falar Eu vou falar de novo pro segundo ano Só um minutinho Eu vou falar de novo pro segundo ano Quando o seu colega estiver falando Não atropela seu colega Sabe por quê? Nós vamos até a página 180 Que Presta atenção Segundo ano Não tem como você falar junto com o seu colega Se você falar Eu não entendi o que A gente não entende o que o colega fala Nem o que você fala Ok? Ótimo Samuel Então você vai anotar aí Computadores Televisores Veículos Câmaras fotográficas Fogões Geladeiras E etc Já na página 180 Você que ia fazer aí Pesquisa e recorte Quem não conseguiu Uma foto Desenhe Do seu jeito Não tem problema Tia Olha o que ficou O meu Ficou bem bonzinho Ótimo Isso mesmo Eu também tenho foto Dessa Tia Volta Pra gente acabar a nossa aula Tia Volta na tocha Tá fácil Tá Ótimo Ana Luísa Lacerda Alguém mais Que quer mostrar Deixa eu ver Do Vitor Ótimo Vitor Só um minutinho Arthur Sim Ótimo Arthur Aguiar Pode falar A televisão Que eu De cima Que eu colei Foi uma TV Em cubo É isso Mostra pra gente Liga sua câmera A televisão A televisão Em cubo Em tubo Em tubo Ela foi usada Há muito tempo Atrás Na minha casa Quando Eu era pequena Minha casa tinha uma televisão Preta e branca Preta e branco Não era colorida E eu lembro Eu lembro até A marca dela A gente Chamava Telefunken Os pais aí Devem ter lembrado E ela Ela tinha um tubo Atrás Ela era gordinha Atrás Alguém mais Quer compartilhar Oi Yuri O que eu quero colocar Nesses dois quadrados Nesses dois quadrados Aí meu querido Você vai Pesquisar Recortar Ou colar uma foto Deixa o objeto No passado Pode desenhar Tinha Não tem foto De objetos Do passado Desenha O que que é Esse objeto Aí olha Olha lá O que que a Ana fez Presta atenção No da Ana Luís Aí Yuri No primeiro quadrado Ela colocou A imagem Do computador Antigo A segunda imagem Ana Mostra A segunda imagem Ela colou também De um computador Mais moderno Mais da atualidade É isso que você vai fazer Você pode fazer Com o telefone Com o televisor Olha aqui A atividade de hoje A atividade de hoje Nós vamos fazer depois Amiga Pode mostrar O meu Pode mostrar O meu foi assim 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 Tem outra parte aqui em cima Só que não ia caber Ia tampar Aí não ia caber Ok Olha só Pera aí Deixa eu ver o Samuel Olha lá No quadro de cima Ele colou o celular Antigo Debaixo Um moderno Mostra o moderno Ótimo Aí ó Giovana desenhou Ótimo Giovana Mostra de novo Isso Olha lá Como que ela desenhou Lindo Amei Isso mesmo Isso mesmo Segundo ano Presta atenção Nossa aula Ela ficou retinha Porque eu fiz com a régua Ótimo Com capricho Tá ótimo Presta atenção Então nós vamos ficar Só até a página 80 Na verdade Eu havia colocado Uma outra atividade Na plataforma Mas não tem problema Eu vou remanejar ela Pra semana que vem Não preocupa Que vai dar tudo certo Nossa aula de história Acaba por aqui Até amanhã Se Deus quiser Tia Eu tenho que dizer 180 Até amanhã Um beijão Até amanhã Oi Tia Amei a tela Oi Amei a tela Amei a tela Pode um beijo Fala de novo Meu querido Amei a tela Da página Amei a tela Amei a tela